Quem sou eu para que o grande rei me receba, sim Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim Seu amor por mim Quem Deus me libertar, livre enfim será Sou filho de Deus, sim eu sou Sua graça me resgatou e por enfim foi Quando eu era um pecado, morreu por mim Se morreu por mim Quem Deus me libertar, livre enfim será Sou filho de Deus, sim eu sou Isso a causa, oh Pai, há um lugar pra mim Sou filho de Deus, sim eu sou Escolhido, perdoado Tu és por mim até o fim Eu sou quem diz isso que eu sou Eu sou quem diz isso que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem diz isso que eu sou Eu sou quem diz isso que eu sou Deus me libertar, livre enfim será Sou filho de Deus, sim eu sou Em tua casa, oh Pai, há um lugar pra mim Sou filho de Deus, sim eu sou Escolhido, escolhido Escolhido, perdoado Eu sou quem diz isso que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem diz isso que eu sou Escolhido, perdoado Eu sou quem diz isso que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem diz isso que eu sou Eu sou quem diz isso que eu sou Eu sou quem diz isso que eu sou Quem nos libera, livre enfim será Sou filho de Deus, sim eu sou Sou filho de Deus, sim eu sou Em tua casa, oh Pai, há um lugar pra mim Sou filho de Deus, sim eu sou Sou filho de Deus, sim eu sou Sou filho de Deus, sim eu sou